Agora sobre isso, com a Natália Mendonça. Natália, muito bom dia pra você. Eu acho que a gente pode dizer, inclusive, que ele era o maior nome da política, da história do Estado. A gente pode dizer isso, né, Natália? Oi, Manu, bom dia pra você. É claro que outros nomes aí também tiveram muito destaque, né? Mas, com certeza, a Iris Rezende vai ser lembrada por muitos e muitos anos ainda. Eu vou conversar com um cientista político que é o Guilherme Carvalho, que já está aqui comigo. A gente estava batendo um papo aqui, trocando uma ideia. Quero começar com uma pergunta muito aberta. Eu sei que você pode me responder muitas coisas, Guilherme. Mas o que significa a Iris Rezende? O que simboliza a trajetória desse homem? Como eu disse, vai ser lembrado por muito tempo ainda, né? Bom dia. Bom dia a todos nossos espectadores. Iris Rezende, a gente tem muita nenhuma... Acho que a gente está com um probleminha no microfone do entrevistado. Se você puder pedir pro pessoal ajeitar aí, enquanto isso, a gente está vendo algumas imagens de Iris Rezende, né? Imagens que mostram, inclusive, a trajetória dele, imagens do comecinho dele na política. Tinha até uma foto dele que mostrava ele no começo da vida pública e uma foto mais atual. E é isso, né, Natália? Uma vida inteira dedicada à política, né? Exatamente. Acho que agora já resolveu o probleminha aqui. Alguém pode me sinalizar se já está resolvido? Alguém? Ninguém? Ah, ok. Está ok. Vamos lá, Guilherme. Pode falar, então, o que significa a Iris Rezende? Bem, Iris Rezende é uma marca própria, né? Em termos de cidadão e em termos de político. Ele fez toda uma trajetória ligada a uma forma de construir políticas públicas na cidade. Expansão urbanística, atendimento muito próximo da população. A marca central do Iris, sem dúvida nenhuma, foram os mutirões. Onde ele tinha a oportunidade de estar muito próximo da população, onde ele teve a oportunidade de ouvir os problemas reais e construir uma gestão voltada para atender esses problemas que ele coletava no dia a dia. Então, sem dúvida nenhuma, Iris fica para a história como um gestor muito próximo do povo. Isso é uma coisa que chama muita atenção. Estava te falando aqui que das pessoas mais simples que a gente entrevistava ontem, até de colegas aqui de dentro da TV, de ouvir dessas pessoas. O Iris me ajudou nisso, me ajudou a conseguir aquilo. Quando eu precisei dele, ele mesmo me atendeu. Não tinha esse negócio de, ah, fala com o meu assessor. Era sempre ele, né? Sim, exatamente. Esse contato muito próximo que ele tinha com o eleitor, com o cidadão no dia a dia, auxiliava na construção de uma gestão próxima dos problemas. Isso fica muito claro, por exemplo, nas expansões urbanísticas que acontecem em Goiânia nos últimos 20 anos, em especial nas regiões mais afastadas da cidade, onde os serviços públicos, por vezes, muito dificilmente chegavam na porta do cidadão. Então, o mutirão que o Iris realizava ajudava o poder público estar próximo das pessoas, ouvir os problemas reais e desenvolver políticas públicas para atender na porta da casa das pessoas. Guilherme, eu sei que essa pergunta que eu vou te fazer é uma coisa que merece um estudo muito maior, mas de uma forma generalizada, o que a gente pode falar do partido, do MDB? Porque perdeu Maguito Vilela, um nome forte esse ano também para a Covid-19. Agora, Iris Rezende, infelizmente vítima de um AVC hemorragio. Como é que fica a situação do partido, desse nome forte do partido? Bem, sem dúvida nenhuma, o MDB vai passar por uma reconstrução, porque duas figuras como Maguito e Iris não são fáceis de se ter nos quadros. E também não é fácil repor figuras que passaram por todos os cargos da República, inclusive no Executivo Federal, como ministro, por duas vezes como o Iris foi. Mas é importante ressaltar que está havendo uma recolocação, um reposicionamento. O MDB, que já foi a maior força política do Estado, acabou sendo secundarizado após a construção de outros grupos políticos. Nesse momento, busca uma recolocação para desenvolver projetos de futuro, talvez para a eleição de 2026 e uma nova sucessão à governadoria, com o apoio do governador Ronaldo Caiado. E aí, falando de Caiado, eu relembro aqui um trecho de uma entrevista dele de ontem, falando assim, que o Iris se tornou muito importante, Iris Rezende, porque ele passou por todas as esferas. Ele foi vereador, foi prefeito, foi governador, senador, ministro da Justiça. Isso também é muito importante. Sem dúvida nenhuma. É importante porque ali se tem experiência de gestão, experiência parlamentar, tem experiência de trânsito nos vários aspectos e nas várias esferas de poder a nível de Brasil. Isso é algo que o MDB hoje não tem. As lideranças hoje são muito jovens e mesmo as lideranças mais velhas não chegam a ter todo esse acaboço político que Iris e Maguito tiveram. Então, vai ser um processo lento, gradual de reconstrução, mas acredito que o MDB é um partido muito grande, é um partido que tem lastro muito forte na sociedade. Iris foi responsável, em grande parte, por esse processo no Centro-Oeste, de modo geral, e no Brasil, como uma das principais figuras do MDB. E, com certeza, o partido se recolocará novamente no cenário nacional. Manuela, o Guilherme está falando de MDB, claro, era o partido de Iris e Rezende, mas isso pode ser levado para outros partidos também, falando de outros políticos. Essa representatividade de Iris e Rezende, tendo passado por diferentes esferas políticas, como eu disse, foi senador, foi governador, foi vereador, começou ali pequeno e cresceu demais, enfim, sempre da mesma forma, sempre com o mesmo caráter, sempre com essa atenção ao público, é difícil encontrar alguém assim. Sim, né?